Hoje eu tô aqui ó, pra mostrar como eu faço a limpeza da minha TV. Dá pra ver que tem várias marcas de dedo aqui em cima, que foi de quando fixou ela. E também tá com poeira. Não sei se dá pra vocês verem, gente. Agora eu vou mostrar como que eu faço a limpeza das minhas TVs. Eu vou estar utilizando esses paninhos aqui ó, que é de microfibra. Esse eu peguei de caixinha de óculos. Geralmente quando você compra um óculos, vem esses paninhos. E eu vou estar usando ele pra tirar o pó da minha TV. Mas primeiro ela tá desligada, gente. Tá desligada da tomada. A primeira dica é essa. Sempre tirar ela da tomada. E agora eu vou, com o paninho seco, eu vou estar passando bem de leve, sem apertar. Tirando toda a poeira da minha TV. Depois de fazer isso em toda a TV, vou utilizar um paninho úmido. Não molhado, mas sim úmido, gente. Por toda a TV, fazendo a mesma coisa que eu fiz com o paninho seco. Até retirar todas as marcas e a poeira. Depois disso, já está pronto. Finalizado. Outra dica, gente. Sempre faz no mesmo sentido. Sempre pro lado, assim ó. No mesmo sentido. Que a sua TV ó, vai sair todas as marcas. Saiu tudinho as marquinhas dos dedos. E a poeira. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixa o like. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.